Para esta especialista, mudar de profissão pode ser uma alternativa para superar o desemprego, mas é preciso seguir alguns caminhos. De acordo com dados do IBGE, o desemprego já atinge mais de 13 milhões de brasileiros. A falta de ofertas de emprego é um dos graves problemas sociais da atualidade, causada pela crise política e econômica. Quais as competências que eu preciso ter para concorrer às oportunidades do mercado? Eu já tenho essas competências, algumas competências eu já posso ter, outras eu vou precisar adquirir. Também na opinião desta especialista, buscar novos conhecimentos significa ganhos profissionais. Pesquisa, estuda, lê, busca, visita, tudo isso não necessariamente um curso pago, formal. Existem outros mecanismos para se desenvolver. E realizar trabalhos voluntários, por exemplo, pode representar novas oportunidades. Atende alguém de graça, faz alguma coisa, presta um trabalho, presta um serviço conforme a nova carreira, gratuitamente, voluntariamente, faz estágio, freelance, enfim, se joga, se coloca, você precisa ter visibilidade. A primeira coisa é ter visibilidade, então essa experiência precisa ser adquirida. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.